Dragon Ball Z é a finalidade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em eleição Sua palavra e faça Ele a toda folha dotaquão Escalar, estalar Não importa o que aconteça, sempre Se eu possanho poder Tchala, estchala Me chante o meu coração Sentir noção que tem amor pra dar Tchala, estchala Não pense em alma Só escuta Jorna dentro do coração Tchala, estchala Não importa o teu poder Tudo vai saber Versão Brasileira Alamo